Tensão crescente. Rússia envia esquadrão de snipers contra a Ucrânia. Anuncia que seu canal, empresa ou negócio e tenha ganhos incríveis com nossos engajamentos de mais de 500 mil visualizações mensais. Assim ajudará o canal. Basta enviar um e-mail para este endereço na tela ou pelo Instagram. A Rússia insiste em que a Ucrânia deve negociar diretamente com as repúblicas do Dombás, que disputam a região, o que Kiev se opõe veementemente, pois sabe que isso significaria o reconhecimento de fato dessas entidades, dado que os Estados Unidos, como principal apoiador da Ucrânia, não estão oficialmente envolvidos nas negociações de paz e a chance de uma paz sustentada no Dombás é muito pequena. A Rússia ainda não entrou oficialmente na guerra. O Ministério da Defesa impôs grandes mobilizações bélicas em direção à fronteira de Dombás. A recusa dos americanos em fornecer possibilidades de resolução pacífica aos ucranianos forma a verdadeira face do governo de Joe Biden, que se preocupa em instaurar um conflito local o mais rápido possível, na possibilidade de aumentar seu fornecimento bélico ao passo que a aproximação de um acordo extra-OTAN surge como realidade. Mas caso Putin entre no jogo sangrento para defender o seu quintal, a aliança extra-OTAN surgiria como um estopim para um grande conflito mundial devido às cláusulas de defesa muta existente. Segundo ao levantado por Felipe Moretti do área militar, Putin está ciente do plano da Ucrânia para a libertação dos ocupados de Dombás. Em resposta, o Exército Russo e a Marinha Russa lançou uma ofensiva que pode chegar a 15 mil soldados baseados na Crimeia para pressionar o Exército Ucraniano do Sul como uma medida de dissuasão. Concomitante a isso, o Exército Russo implantou a 56ª Brigada de Assalto Aéreo dos Guardas Independentes baseados na Crimeia, com relatos de transporte dos sistemas de defesa Terrar, Tor M-2, da Brigada de Kamishin. Em Volgograd, no dia 2 de abril, apesar da participação de militares russos estar ausente no conflito na teoria, na prática a história é outra e o cenário poderá mudar rapidamente. Das mobilizações em terra russa rumo às fronteiras, Moscou está enviando muitas armas para seus representantes separatistas nas regiões de Luhansk e Donetsk. Não obstante isso, uma notícia se faz preocupante. Foram registrados os movimentos e esquadrões de atiradores russos contra as posições das tropas ucranianas. De acordo com o comunicado das Forças Armadas Ucranianas, dois soldados ucranianos foram mortalmente feridos em 5 de abril por um atirador russo perto da cidade da linha de frente de Zolotogo IV e Avidiviskia. A investida de franco atirador preocupou a frente ucraniana, pois ainda é desconhecido o esquadrão privado ou estatal russo. Isso dificulta o planejamento dos coordenadores do belegerante de Kiev, que precisarão implantar unidades caçadoras a fim de neutralizar tais adversários à frente. Sabe-se que Moscou constantemente fornece subsídios econômicos e bélicos à empreiteira mercenária Wagner Group. Os operadores da Wagner estiveram na vanguarda de alguns dos combates mais pesados no leste da Ucrânia e na Síria nos últimos anos, antes de explodir nas manchetes com seu ataque descarado a uma posição militar dos Estados Unidos no nordeste da Síria, em fevereiro de 2018. Só no ano passado foi registrada a atuação deste esquadrão de atiradores de elite em Dombás, mudando o curso das desinteligências que se seguiram mesmo diante de um cessar-fogo proclamado pelas partes. Na ocasião, o esquadrão estava armado com a poderosa e mortal sniper britânica AWX .338mm e fuzis de assalto AK-105, bem como a disposição, segundo imagens flagradas, um dispositivo de micro-ondas de contramedidas ASUM, especialmente contra drones de emboscada. A presença de elementos Wagner Group é muito contestada por analistas devido ao raio de dispositivos modernos de guerra disponíveis pelos atiradores no passado, apesar de não serem possíveis tais recursos em mãos de empreiteiras mercenárias privadas. Diante do exposto, crescem as hipóteses do esquadrão atualmente presente em Dombás pertencer ao Serviço de Segurança Federal Russo, ou FSB, o Serviço de Inteligência da Rússia, na atualidade. Operando na linha de frente como apoio aos separatistas das repúblicas de Dombás, os atiradores de elite da FSB oferecem um grande desconforto à frente ucraniana, mas poderiam sofrer sérias consequências caso sejam capturados. Por exemplo, como os relatos das imagens do ano passado, as identidades dos operadores foram reveladas, tornando-os oportunistas e sem responsabilidades aos preceitos técnicos e leis internas de exposição do Serviço Federal Russo. As tensões na região estão crescentes. No final de março para início de abril, o beligerante não passava de massa sendo modelada. Hoje, o cenário está criado e armado de um lado da Ucrânia, que está à deriva e sem opção de acordo com Moscou, que preza pela aproximação de Kiev com as repúblicas diretamente, e já demonstrou sua força ao deslocar e fornecer equipamentos bélicos a Dombás, além de Sergei Lavrov sublinhar que qualquer participação direta do Ocidente terá sérias consequências. A OTAN está cada vez mais próxima do quintal da Rússia. Biden almeja o conflito na esperança de abrir caminho ao controle local e à venda bélica, mas poderá ocasionar uma guerra assustadora que enfraquecerá sua defesa, dando espaço para a China entrar e mostrar a sua força. O canal Área Militar está crescendo, e para que os senhores possam absorver o melhor conhecimento dos setores de defesa, segurança e geopolítica, Estaremos preparando uma live com vídeo-aulas semanalmente em uma plataforma exclusiva para assinantes do Apoia-se, por apenas R$ 10,00, onde estarão interagindo com o canal. Não perca esta oportunidade, participe de nossas lives semanais com conteúdo científico. Entre no site Apoia-se pelo link na descrição. Apoia-se pelo link na descrição. Apoia-se pelo link na descrição.